E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo ao estrelato pra jogar a última partida aí contra o MoMA com as nossas chances de ultrapassar ele na tabela, já que a gente ficou boa parte do campeonato desde quando eu cheguei só em quarto lugar, a gente não saiu daí. A gente nem desceu, nem subiu, nem bosta nenhum. Então a única chance que eu tenho de subir a posição na tabela é agora, nesse exato momento, jogando contra a pessoa que está empatadíssima de pontos comigo. Então vamos lá, mas vai ser difícil. Tenho que admitir que vai ser difícil, isso é uma partida complicada. Porém, enquanto a partida está sendo complicada, você vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal se você não está inscrito, porque, pô, é sacanagem, né? Está assistindo o canal, está assistindo os vídeos e não está inscrito? Pô, aí é palhaçada, hein? Ô Marcos, ô Guilherme, ô João. Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. Deixa o like, deixa o seu like na sua inscrição, para a gente continuar crescendo aqui no YouTube e cada vez que... Conseguir um pouco mais de espaço, cada vez aumentar um pouco mais de espaço aqui no YouTube e conseguir levar um conteúdo legal para mais pessoas. Então bora lá, né, mano? Boeira lá, aí. Diniz Costa. Ô cacete, fechou meu jogo. Calma aí, voltei. Calma aí, meu jogo minimizou aqui porque eu estava fazendo a tarefa em... Em segundo plano, e aí a tarefa meio que veio para o primeiro plano e jogou o pés para o segundo plano e aí ferrou tudo. Acho que para vocês não sumiu nada da tela, mas para mim foi um problema. Eu estava impedido, né? Mas o que eu ia fazer? Estava muito impedido. Diniz Costa. Diniz Costa. Não, pega essa bola, pega essa bola. Eita, mas os caras do meu time são tudo burro. Um bando de jumento, mano. Caralho, pô. Pô, mano. Não dá para esses malucos fazerem uma pontinha no Shrek. Já contei 11 burros do Shrek aqui. Ah não, 11 não, né? Porque é 11 eu estou no meio. Contei 10 burros do Shrek aqui. Tentou o lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. Vamos, de cabeça, irmão. Aí também, né? Aí você não quebra aí também, né? Aí eu não... Pô, meu esforço foi em vão. Diniz Costa. Oh, falta? Oh, fucking shit, man. No, fuck. Não, 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 não. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, cara. Oh, yeah. Metida de bola ali para o companheiro. Está em boa posição para receber... Abatei... Não, cara. Puta que... Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Ah, mas... Mano. Que pena, né? O cara fez tudo certinho. Roubou a bola. Fez a jogada. Cara, não dá para acreditar, na moral. É muito chute que esse maluco erra do mesmo jeito. Ó, ele chuta totalmente e ir para fora, cara. A perna desse maluco é muito torta. É muito torta. Não é pouco torta. É torta. Torta. Muito torta. Dá para ele abrir uma loja de tortas e chamar de Matheus Júnior. Já que o cara fala que algum chute tem que abrir uma pastelaria, Matheus tem que abrir uma torta. Qual é o nome do lugar que vem de torta? Antes de tomar o gol, mas... Vem comigo. Pensa aqui comigo. Esquece o jogo. Vem comigo. Como se chama o lugar que vem de torta? O que ele tem a dizer sobre esse gol? Será que vem de torta numa doceria? Ah, claro que não. Ou será que tem uma loja que só vende torta e tem um nome específico? Saiu o primeiro zero do placar, um na zero. Olha o... Poxa, esse é muito bom. Precisa manter o ritmo até o final. Eu sei que o lugar que vem de bolo é uma confeitaria. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. É, mas eu não sei como que é o... Mano, alguém sabe. Sério, não é sério. Eu não estou... Ah, parece que eu estou usando. Eu não estou zoando. É tipo, muito real essa pergunta. Alguém sabe, de fato, como se chama o lugar que vem de torta? A medida de bola. É muito séria essa pergunta. Isso coloca em xeque muitas coisas aqui. Mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão. Sinceramente, eu não xei. Eu não xei. Vamos para o jogo. Tor... torteiraria? Tor-tararia? O Toulouse não pode ser uma confeitaria também, igual bolo. Tem muito jogo. Pelo menos metade do jogo. Eu não tenho lugares que vêm de Santoro. Eu estou muito confuso com essa questão. Não é incógnita na minha vida. Da qual eu precisaria muito de uma resposta. Meteu para a frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Nossa, entreguei a paçoca. Faltou ainda. Ainda vem para o meu time que eu consegui recuperar. Pô, mano. Esse juiz do Pézano de 19, ele demora muito para pitar os bagulhos, mano. É mil anos para pitar os bagulhos, tio. Mil anos. Mil anos quando ele apita rápido, né? Porra, demora muito, cara. Faltou. Mano, foi mais forte que a gente, né? Fazer o quê? Eu e eu vou fazer um guin. Eita, quase que eu dou um carrinho no maluco aqui. Não é intencional. Totalmente sem querer. Chalei. E a saga deu mó linha. Assim, ó. Quer saber? Eu vou deixar. Eu não vou me irritar com isso daí, não. Que coisa bonita. Olha que troca de passes. Que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time. Que golaço do Pumona. Fazer. Ah, não. Aí, não. Aí, não. Aí foi o fim para mim. Na moral. Aí acabou. Primeiro que ele me atrapalhou na jogada. Os caras estão tentando. Ó, ele me atrapalhou. Fua aqui na jogada. Dei o gol para ele. E ele não fez. Na moral, irmão. Sabe qual é a sua sorte, irmão? Sabe qual é a sua sorte? A sua sorte é que você é um jogador virtual, entendeu? Que está dentro do meu computador. Dentro da Steam. E eu não posso sentar uma porrada. Porque se você estivesse aqui na minha frente. Eu ia quebrar os seus dentes nesse exato momento. PISTÓRIO, IRMÃO! Não, cara. Isso daí não. Não. Não, 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 não. Preferir um recar em vez de avançar. Se você quer saber, eu vou ficar até quieto. Eu vou ficar até quieto. Porque é para não me estressar. Não, não, não. Prefiro. Ah, mas que ela não acerta a passe. Puta que merda, mano. Eu estou ficando puto, cara. Eu estou ficando nervoso. Eu estou ficando exaltado. Continuo na sede já. Meu Deus. Puta que pariu. Eu posso lamentar alguma coisa. Eu? Se alguém tem que lamentar alguma coisa? Se alguém sou eu. Agora é hora do filé, do bifeante, ou da carne que você quiser, meu Deus. Bifeante, o carne? O que esse maluco está falando também? Eu outro sentaria porrada. Fácil. Fácil. 90% de confiança do técnico. Ah, eu não fui para o time do mês agora. O Neymar tomou meu lugar. O Neymar. Quem é o Neymar, irmão? Quem é o Neymar? Infelizmente, você não foi convocado. Ah, fã. O furacão Matheus Júnior, do Tio Luz, falou sobre a conquista da vaga na próxima Europa League. E o encerramento da Liga 1 foi uma temporada inesquecível. Com certeza estou ansioso para buscar o título na próxima. É, né, mano? Isso eu não saí. O time do mês de maio não notou. Ah, aquele lá não era o time do mês. Acho que era o time da competição, né? Faz total sentido. Seleção Mundial Anunciada. Calma aí que eu vou pegar o meu tablet. Que eu tenho alguns comentários de rumo ao estrelato para ler. Eu sei que eu não li no começo, como eu sempre faço. Mas esse é o novo jeito de eu testar. Ler depois da primeira partida. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, galera. Cauê Feroz. Matheus, vai para um time de segunda força. Tipo Arsenal, Milan, Lazio, Roma. Matela de Madrid ou Tottenham. Essas foram algumas dicas de times que eu posso ir futuramente. Aí teve o Cauã Vinícius. Que falou assim, vai para o São Paulo ou para o Liverpool. Aí teve também o Filhão do Igão. Na chave, hein, cachorro. O bagulho ficou louco. E o Malu tá como? Ostentação. Fora do... Mano, o Malu ficou top, mano. Risquinho no cabelo. Né? Só faltou o bigodinho. Bigodinho fininho. Cabeloinho. Ai, o goleiro é bravo. O goleiro é assim. Senta, senta. Senta, senta. Senta, senta. Ai, droga. E teve o Rodrigo Silva e falou. Neymar que se cuide. Porque o rei da França tá chegando. O bagulho vai ficar embaçado com o Neymar. Mano, ele que fica esperto comigo que eu tô chegando, moleque. Me segura. Alguém me segure, irmão. Da próxima aí. Já que eu não fui pra seleção do mundial do mundo aí. Da vida. Anúncio da seleção da convocação. Infelizmente, eu não fui convocado. Eu esperava isso. Eu sinceramente esperava isso. Acho que eu infelizmente esperava isso. Tio Luz jogará a paz de grupos. Subiu no ranking. É o Tio Luz. Subiu no ranking. Dá pra contratar o Messi já, não dá não? Lógico que dá. É, agora... Pro esse, né? Tem por... Joguei 31 partidas pelo Ruesca. Fiz 34 gols, 5 assistências. Pelo Tio Luz joguei 15 partidas. Fiz 13 gols e 4 assistências. Já quase fiz o mesmo tanto de assistência que eu fiz em muito mais tempo. Isso é bom também. É um... É um... É um comparativo interessante. Eita, o Ganso desceu para a segunda dona da França, hein? Vixe, mano. Meu Deus do céu. Jornal de transferência. Acho que eu não recebi nenhuma proposta. Não recebi. Lógico que não, né? Porque eu sou uma bosta. Sou aquele jogador que é um merda, né? Meu Deus do céu, cara. Muito tempo. Não sei se eu saio do Tio Luz. Não sei. Eu sinceramente não sei se eu saio, se eu não saio. Se eu continuo aí. Joguei pouquinho, né? Pelo Tio Luz. Joguei 15 partidas. E pouco. Oh, fucking shit. Olha quem chegou na Celessa, moleque. Não, ho, 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 shit. O maluco foi para a Celessa, mano. Ah, segura a nós. Vamos representar a Celessa, moleque. Aí sim. Aí eu gostei. Você está entre os titulares hoje. Opa, esse bagulho aí. Porque normalmente esse bagulho aí dá copyright. E eu não estou afim, não, tio. Aí eu pego o bagulho de 5 segundos. Dá copyright no meu canal. E aí o vídeo fica morto. Não, não. Fiz o vídeo de 40 minutos. Os caras dão copyright em 5 segundos e matar meu vídeo. Não é sacanagem. Jamais. Vamos dar início aí. Vamos ver no que rola isso daí, né? Enquanto tu vai carregando aí. Eu vou ficar mais pra carregar também aqui, né, tio? Também não sou bobo nem nada. Ai, droga. Bom, estamos em campo aí. Eu estou com a nossa... Olha, relaxa. Afinal, está todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de evolução física e tática. Sem falar que os números do ano passado ficaram pra trás. Está tudo zerado, pro bem ou pro mal. A expectativa de todos é fazer uma temporada melhor. E para isso os times têm todas as rodadas pela frente. A torcida vai continuar da esperança de ver o seu time campeão outra vez. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Eita. Hoje tudo começa do zero. A classificação do campeonato passado já não importa mais. O que vale são os pontos somados a partir de agora. Diriam os antigos, como eu, que tudo no passado era melhor. Nem sempre. Tem coisas maravilhosas. Quem vive de passado é quem tem história. Mas o presente é muito bom e o futuro será ainda melhor. Com jogos e jogadores e equipes como essa. Mano, esse cara fala os bagulho aí, cara. Pô, esse cara fala os negócios aí que eu não consigo. Eu não consigo não, cara. Pelo amor de Deus. Senta, 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 senta. Senta. Pra que esse desse espaço pelo alto, irmão? Primeiro. Não. Ferrou com a jogada toda esse maluco. Burro. Isso animal do caramba, mano. Vamos ferrar. Burris tem limite. O samba. O samba, a perda defesa. Aff. Os caras vieram prontos pra ferrar comigo, né? Beleza, então. Beleza, melhor. A intenção foi, ó. Vem a batida. Espetacular. A defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Subiu. Olha o gol. Yes. Tá lá dentro e mais um gol de cabecinha. O moleque é bom de cabeça, hein? Não, não falar por tudo. Eu tenho que dizer as coisas que tem que ser ditas. O moleque manda de cabeça. O moleque manda de cabeça. Aí eu... Que boa. Já meteu logo uns quatro gols de cabeça. O pai dele na carreira toda não conseguiu fazer isso de cabeça. Não fez. Eu lembro. Eu lembro que não fez. Eu fiz uns dois de cabeça com o outro Matheus. Matheus Júnior já meteu logo uns quatro de cabeça. Bom, esse moleque é bom. Você é bom, hein? Você é bom. Você é bom. Hum, gostei de você, hein? Ó. Ficou no Ronaldo aqui já. Na verdade eu imitando o Ficou no Ronaldo aqui. Mas pareceu o... Está aberto para cá. Melado lá. Como que é o nome daquele mulher? Que virou o meme aí. Zoado aí um tempo atrás. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Esqueci o nome daquele desgraça, mano. Memória lixo. Como que era o nome dele, mano? Era... Não, não, não. Não vou lembrar, né? Era o... Que defesaça. Minguado. Era o Minguado. Lembrei o Minguado. Olha como eu estou fofinho. Está tudo fechado por ali. Esse é Minguado, né? Tem que pegar pelas lutas. Pum. Hehehe. Hehehe. A metida de bola. Mandou para a azul. Meu Cristo. Alguém me ajuda. O YouTube é um lugar muito doido, cara. Começando por mim, né? Eu não faço sentido. Meus vídeos não fazem sentido. O único sentido dos meus vídeos é aquele som de pés. Mas de resto, o que acontece durante o jogo... É papo aleatório, é conversa aleatória, que não encaixa com nada, com coisa nenhuma, que não faz sentido para ninguém. Já começou o segundo tempo. Esse passo no alto, que eu não... O Toulouse vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Isso eu não vou falar nada. Esquece isso. Me recuso a gastar minhas energias mentais e físicas para reclamar sobre um passe maldado que sempre ocorre. Acho que, inclusive, é uma falha de programação dessa porra desse jogo. E não consegue entender que não funciona essa... Meu Deus, isso vai ter... A inteligência artificial do PES... A inteligência artificial é a inteligência mais burra que eu já vi. Ela compete de frente com a inteligência artificial do Resident Evil lá, que você tem que salvar a Ashley lá. Eu esqueci qual Resident Evil e o que é isso. Você salva a Ashley. Só que a Ashley parece que ela não quer ser salva, porque toda hora ela fica presa na sala, toda hora ela fica passando na frente da arma quando você vai atirar. Enfim, eu tenho raiva daquela Ashley. E eu tenho vontade de ir, de fato, de dar tiro nela. Só que, né... Não é uma boa coisa se fazer, até porque teve uma falha na missão se você atirar naquela desgraçada. Mas ela é burra. Burra, 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 burra. É inteligência artificial muito burra. É igual a inteligência artificial do PES... Burra. Caiu aí minha internet, né? Segura nós. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Errei. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora... Na frente, mano. Eu vou falar, tá bom? Nem em cima, não. Ele vai mandar atrás. Tentou achar espaço ali na ponta. Nossa, subiu muito. Se der um pouco mais baixo, era bom. Era bom. O goleiro veio pra trás. Ele não andou. É aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro do que pra qualquer outra coisa. Tem. Tem. Olha só. Quanta habilidade. Chuto. Não, cara. Na trave. Essa era pra fazer 2x0. Era um gol pra abrir 2x0. Tem sorte, né, moleque? Surtudo ele, né? Você tem sorte. Você tem sorte. Caan está mantendo os adversários a certa distância. É, eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem tudo que se manda pra chegar na bola. Não vai, né? Ah, não sei se o cara me correu ou se o passo foi bem. Não consigo ter essa perspectiva vendo o passo saindo de mim mesmo, né? Eu não consigo saber. Tudo bem. Tudo bem. Acabou. A gente ganhou. Fiz o primeiro gol na temporada. A gente ganhou a partida. Sempre dá moral pro elenco, pra torcida, pra todo mundo. Primeira partida. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Ganhada. O Ian. O PSG ter perdido. Empatou com o Bordeaux. Isso aí, cara. Bom, eu tava aqui pensando aqui com meus neurônios. Ó, o Neymar ganhou o prêmio do melhor jogador da Europa. É bom o Neymar segurar bem esse troféu aí, que no ano que vem ele vai ser meu. Bom, eu não vou jogar a terceira partida, por o seguinte. Eu quero que vocês me falem aí nos comentários. Continua, Tio Luzi, busca novos ares. Não sei, eu tô com vocês, entendeu? Vocês falam aí, nós vai vendo. Continua, Tio Luzi, segue o Bonde pra outro lugar. Me falem aí nos comentários. E é isso. Vou salvar aqui, pra não ter erro. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam gostando da série. Foi um prazer te ter aqui comigo nesse episódio. Eu espero te ver, te reencontrar aqui nos comentários. Te reencontrar no próximo episódio de Um Mestre Lato. E conto com a sua dica. E conto com o seu comentário. Com o seu like, com a sua inscrição. Não esquece de fazer essas coisas. Minhas redes sociais estarão aí nos comentários também. Comentário fixado aí com as minhas redes sociais. Passa aí, me acompanha. Que é bem legal, tá bom? Então é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. E, bom, a gente se vê no próximo episódio de Um Mestre Lato. Fui! E aí